E aí meu povo arretado, tudo bom com vocês? A rap não tá na área! E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui em baixo! Já pode ficar peladado! E você clica na notificação e na bolsa E pra esse vídeo eu quero um recorde de 11 likes! Já vai deixando seu like aqui em baixo! 11 likes! É isso aí! Como a gente achou que ia ser E aproveita o vídeo! E aí E aí E aí O santa perdeu? O santa perdeu? O santa perdeu? Perdeu não? O santa perdeu? O santa perdeu? lembrança. Santa perdeu, pô? Santa perdeu, não foi? Perdeu não? Diego Sousa mandou lembrança, viu? Diego Sousa mandou lembrança, beleza? Santa perdeu ou perdeu? Perdeu não? Diego Sousa mandou lembrança, viu? Opa! Uma informação. O Santa perdeu, pô? É? O Santa perdeu? Saiu. Saiu? Mas não perdeu para o esporte, não? É? Não perdeu para o esporte, não? Diego Sousa mandou lembrança, tá? Oi, moça. Dá um salsichão? Parinha. Pode estar, parinha, barra parinha. Chegaram! Tem um molhinho? Perdeu não. Obrigado, viu? Obrigado. Oi? Oi? Eu pedi, você me deu. Tá gostoso. Tá gostoso. Diga, obrigado, diga, obrigado. Oi, senhora, minha. Tá bom, tá bom. Bora, meu povo. Não. Diga, obrigado. Não, nada. Obrigado, viu? Nada. Tem gostinho, minha. Tem gostinho. Tem que ir em chark e tem de prato. Tá no chark. Chark? É. Tem que ir com qualidade pra marcar. Eu tenho coqueia, hein? Tô, tem agora na oficina. Tem que acertar o Raymond e sair. Nada. O que é o seu nome? Obrigado. Tá. Falta apagar, né? Não, não me deu. Deu o que? Não. Eu disse assim, ela me deu a coxinha? Não, aqui é pra vender. Me desculpa, me desculpa. Me desculpa, me desculpa. Ah, então me desculpa, eu não posso, que eu tenho que fechar. Não, não me desculpa. Não, não pode não. Me deu o refrigerante, me roubou. Já abri também, né? Não me dê pra cá, porque assim, eu não fico assim, graça não. Graça não me deu, eu disse, me dá uma coxinha, essa feitão, uma coxinha. Me deu uma coxinha, essa feitão, uma coxinha. Eu vou pedir assim, eu vou pegar a coxinha, eu devia ter três. Aí pegue mais quatro, porque desculpa. Ah, porque essa não falou, falou pra mim. Me deu, mas eu não fico assim, graça não. Eu não fico assim, graça não. E a coxinha? A coxinha é três. não, 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 não dela. Ela só mandou pra gente dar um refileiro, né? Moça, me desculpa. Se você não tiver condição de pagar, você entregue assim 1 ano, mas não só eu posso me dar uma coxinha, um refilerante. Não, 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 agora não. E a coxinha? A coxinha é três reais. E o que você não queria agora? Você devia ter viva, moça. Eu não sabia, você é de um refiler, não. Desculpa, eu te levantar o chino. Não, não sei. Raspa raspa irmão! Quanto é? De 5 né, eu vou querer o mais caro, mas o senhor raspa Você vai fazer direitinho? Claro! Claro! A pessoa começa daqui e as minhas costas também Bota pra cá? Bota! Estou com estoja aqui, eu sou raspa! Raspa mesmo? Mas vai pra isso aqui ó! Mas tira! Tira! Tira aí! Nem cabelo tem pô? Tem pô aqui nas costas aqui ó! Na bunda que tem mesmo! Vai pra ali que vai estar na resta da tua bunda! Vamos lá Beto! Vai lá Beto! Eu estou com estoja aqui ó! Ei! Estou com uma gileta aqui pra raspa! Vai lá Beto! Vai lá Beto! É sério? Porque eu não alcanço não poupar raspa não! Tem como não raspa a bunda não? Não tô com raspa!